Atenção, Legado é um profissional treinado. Não tente replicar nada que você veja neste vídeo. Não gosto nada de pequeno não, mas gosto de treino. Porque já passa o que eu não tenho, mas eu sou bom de lá, velho. Vou acabar alguém no meu colo aqui. Fala, galera. Começando aqui mais um vlog no canal Legado na Voz. Estamos aqui na mansão Galoris Família. Ele é uma mansão de anão. Vários influenciadores anões produzindo conteúdo. A gente veio fortalecer eles, produzir um conteudinho e marcha no progresso, hein? Mac Jeffrey! Hoje não tá Mac não. Tá não, Zé? Porque me fizeram um love, olha como é que eu tô. Não, eu não entendi, mas tô compreendendo. A gente veio aqui na mansão de anão, né, viado? Faz uma piada rápido, Zé? Eu tô esperando isso aqui. Por que o anão só surfa na cozinha, viado? Porque lá tem micro-ondas. Tá tomando essa piada aqui, né? Quem tá falando? Legado, Zé? E os caras aqui tão potendo. Olha a casinha humilde desse. Humildade eu não preciso nem falar, porque eles parecem no meu rosto. Eu tava vendo fazer. Prazer, mano. Esse aqui é o quê? Esse aqui é... Mini Country. Mini Country. Mini Country. Salva-vidas de aquário. O pequeno cocudo só serve pra ser salva-vidas de aquário. Mano Brau! Manda palê pra nós, Mano Brau. O que é? O que é? O que é? Clara e salgada. Cabe nenhum olho, pesa uma tonelada. Fé em Deus que ele é justo! Ei, anão! Nunca se esqueça! Com licença! Com licença! Você não me apresentou pro vlog não, pô? Quer cantar mais, 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 mais vermelho, eu vou te dar então Aquela rosa, mais vermelho que eu vou te dar então Não entendi nada É, não, mas eu queria só falar Tinha que lançar um funk com ele O que que pega, férjado? Eu canto também O que que pega? Vamos cantar um músico que eu sei que agora Bora, hein? Esses machaca aqui é muito gente boa então Vai vim aqui na Galos pra fazer a festa então Vem pra gás então, que os anão vai ser descer Vem pra gás então, se você bobear, você vai pegar no ar não, porque é pequeno Tá tão engraçado hoje, seu filho de uma puta Ó, eu ouvi falar que você é skatista mesmo? Ah, um pouco só, hein Ó, o outro corre, ele corre, como é que é? É o nosso piloto É piloto Só que ele não é anão Ah, achei que ele era piloto de Hot Wheels, pô Tão meus quatro da fama aí, ó Ó, vamos assinar aí Vocês são convidados pra assinar aqui, ó E aí você deixa sua assinatura aqui, ó Ó, força, hein, mano Assinatura Não, 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 peraí, peraí, peraí Isso aqui é o teaser Assinatura é, mano Que isso, é malado Um M? Não consigo ler nada Daquele jeito, você acelera até 400 por hora Que tem Vai segurando Ferrari, Lamborghini Sabe qual que é o GTA deles aqui, mano? Guida de insetos Caraca, Zé, aqui, ó Tem até limousine Caraca Cadê vocês conseguem subir? Tem que dar pezinho, né? Vamos abaixar a câmera aí, Viá Tá muito bom É, Viá, você não tá pegando só o nome Pode entrar aqui? Vai lá, Zé, entra aí Vai acabar alguém no meu colo aqui? Não, não vou querer não, Viá Não vou querer não, Viá Se você tá de rolezinho com esse carro Como é que vocês vão levar a mulher dos seus lados? Uma vai aqui Uma vai aqui, uma vai ali E mais duas atrás E vai mais E vai mais Vai mais Vai mais Não, é um fofinho, né? Pum É? E se nós não conseguimos chegar a esse assunto? Não, não Você tem coração grande ou não? Você pode ir aqui Vamos tudo a mal, Zé Vamos lá, gente Vamos mostrar a limousine Quando a gente vai pros rolê Olha aí Olha aí Olha aí, tá vendo? A limousine Cabe muitas... Entre aí, entre aí Entre aí e fecha a porta Nós vamos gravar pro meu Olyfense agora Lá ele pro Max Agora é sério Senta aqui, só Para fazer um papo sério, Zé Mulher é o seguinte, rapaziada Eu e o Legado tem uma proposta pra vocês agora Tem 11 mulheres que tá esperando, viado Só que o que pega? Tem 20 mulheres esperando nós aqui As mulheres que tá esperando é cavalo, rapaz É grande É assim que nós gostamos Nós gostamos das grandão, nós Nós não gostamos da pequena Nós não gostamos do trem Faz o trem grande, Zé Que isso, mano? Tá chegando meio B.O. essas coisas aí, viu? A última situação agora Quem que é o mais de exposição aqui, viado? Isso mesmo Já puxou a resposta Ai, ai, ai O único problema das mulheres, viado É que elas gostam de ouvir papo furado Você vai ter que chegar lá E lançar um único papo furado Vocês têm uma cantada, bô? Têm uma cantada, bô? Eu não tenho Mas eu sou bom de lábia Vocês gostam de comer pão? Vamos fazer a cena aqui, então, Zé Eu vou ser a mulher Meu filho, vocês estão achando que é bobeira? Que é pouca coisa? E olha o time aí, ó O time de business, edição Todo mundo aí, ó O salário aqui é baixo? Não, que isso, bão É o vô do César, Liza Vô, vô da balinha Vovô do bombô Valeu, vovô Tamo junto Pra eu entender Tem muitas outras coisas aqui Vários outros influenciadores também Temos time de Asian of Empires Tem digno do turismo Tem COD Tem de ARP Tem de tudo Tão, 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 tão coisa É, 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 bum, 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 bum Bonito É, não, é, não fala A vontade até de dar um beijo na boca desse menino Que isso, Zé? Isso aqui é quem? Isso aqui já tá entregando É o craque Melhor lugar Onde a gente se refere Chama, fi Vamos dar essa foto A gente tá nem aí Peraí Olha o tobogã, Zé Olha o tobogã Eu, meu parceiro Agora eu vou te dar um desafio Duvido que você dá 10 Daquele, daquele, daquele jeito Dez embaixadinhas Então vamos lá Dez embaixadinhas Dez embaixadinhas Vai Dez embaixadinhas Um, dois, três, quatro, cinco, seis Você não é tão bom assim Boa Tá isso, né, pai? Isso, fácil Dez, ó O futebol, ó Tá estralando Hoje eu tenho um convidado especial Que tá pra chegar também Chamei um amigo meu Quem vai chegar aí Nós vamos Apareceu Ai, que medo Manda um pensamento filosofal pra gente Pensamento Do dia É só, é só, é só, todo tempo deu, Zé Bão. Headcore, nice. Zé, quero ver quem sabe lançar o break aí. Já que eu sei o cara, te desafio agora. Presta atenção, mano. O sentou, levantou. Aí, aí, senta e levanta sem pôr a mão, legal. Vai, ele. Eu tenho um desafio melhor pra você. Não vai. Aí, não consigo. Não vai dar nada. Faz do seu jeito. Vai, 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 vai. Acabou de cair na pegadinha do Mario Games. Disputa de breakdance. Vocês quatro contra nós quatro, demorou? O gol, porque ainda agora tá com a razinha. Um, dois, três aqui, galera. Vai, vai, vai. Um, dois, três. Cadê, cadê, cracudo? Oh, oh, oh. Ah, não, vai dar um putão. Eu disse pra você calar a sua c... Manda aí, manda aí, vai. Oh, oh, oh. Caralho, meu. Caralho. Vai nele, vai nele, vai nele. Credo. Representa, legal? Aí. 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 Toma, toma. Ei, ei. Me derrubar aqui. Me derrubar aqui. O que é isso? Chama, chama. Toma. Toma. Aí. Aí. Aí, bota do pixaboo. Toma. Aí, já vai ter de leve. Fila. Ah, eu bota mesmo. Oh. 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 Tá com nada, tá com nada. Uh. Pixo pirulota, vira pra cima. Oh, tá aí. Ah, tem. Vamos lá, Zoe. Arrebenta, Zoe. É na sola da bota, é na palma da bota, é na sola da bota, é na palma da bota, é na palma da bota, de sorriso na bota, de grande bota. Caralho, meu. Fá. Ah, 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 ah. Tem um nome? Tem um nome, time? Bonde da Condosplasia. Opa. Qual que é o nosso? Qual que é o nosso? O nosso? Ah, aquilo aí, cara. Ah, não, gigante. Eu. Ah, não, foco. Ah, não, foco, amiga. Grito. Bonde do Acondosplasia. Uuuu. Não, tá fraco, tá fraco. Bonde dos... Ah, não, foco, pia. Uuuu. 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 Não, 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 não. Não, o quê? É nóis, fi. É nóis que comenta a parada. Se falar que nóis perdeu, fi, nóis te pega e te joga lá pro outro lado. Caralho, o maluco é brabo. Ó o teu jato, mano. Ô, mano, o brabo. Ó, mano, o brabo. É nóis que comenta aqui, viu? Ó bom, mano, brabo. Foi mal, mano, brabo. Ô, Necklon. Me ajuda, hein, viado. Quem foi que ganhou? Os anões. Aêêêêê! Arregou. O cara me abandonou ali, viado. Tem de mosquito em cima de mim, me picando aqui, velho. Atenção. Legado é um profissional treinado. Não tente replicar nada que você veja neste vídeo. Agora vocês vão ver, hein? Acompanha a gente aí. Obrigado.